Eu estou nesse negócio de comunicação, passei minha vida toda em agências de publicidade, a vida toda trabalhando para a indústria da comunicação, fui presidente da BAP, fui presidente do Forcom, fui presidente e fundador da Carilo Pastore, fui presidente da OVU e do Brasil. Então estou há muitos anos no negócio de comunicação, no negócio de publicidade e de marketing. E eu nunca vi, em toda a minha vida, esse negócio ser tão exuberante, tão cheio de oportunidades, tão cheio de desafios. Desafios que serão vencidos para aqueles que estiverem bem preparados.